O que é o rapaz negro no ponto? Questionando por que estava sendo revistado. Os policiais gritaram com ele, dizendo que ele não deveria questionar nada. Chegando à delegacia, João foi autuado por desacato e, quando questionou por que não poderia registrar o abuso de autoridade, ele foi levado por um inspetor para dentro da cela, onde foi agredido. Ele pediu apoio para que seu caso fosse levado à mídia e aos órgãos necessários de atendimento jurídico. A comissão segue atendendo o caso e acompanhando-a. A comissão segue atendendo o caso e acompanhando-a.